E aí galera do YouTube aqui com o Júlio de Três e com o vídeo pra vocês galera Hoje eu trago mais um vídeo aqui com o meu pai Oi! Ah não! Vai ser chato! Tá! Oi gente, vai fazer um desafio aqui Tá bom? E vocês? A gente colocava o novo vídeo E agora vai precisar um minuto pra fazer o outro vídeo Entendeu galera? Então vamos começar Vamos com o que? Oi! 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 Um pouco, um pouco Só que eu vou colocar na boca Olha pra lá Olha pra lá Pai Ou seja Eu tô piada? Você já passou a cabeça? Já fez o que? Já fez o cocô Não fale! Não fale! Não fale! Não fale! Não aguentei, então Não aguentou? Não, só se perdeu E a mão Que é o que? Parece um bujão Não fale! Bicho! Não fale! Não fale! É o João Velho Perdeu o grandeiro Fecha aí As 2 a 0 Fecha aí Tá fecha Tá fecha Acabou Edição Edição